Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Então, Ele não vai obrigar você a amá-lo. Você tem a liberdade para fazer isso. Se você não quer viver com Deus, vai viver sem Deus. Inclusive, após essa passagem terecível aqui pela Terra. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. No mundo inteiro, transmito aqui nos meus endereços telemáticos. Sempre com aquela preocupação de mostrar a vocês as reflexões. Eu procuro reflexões em vários livros. Para que todos possam ter uma ideia do que foi dito na Bíblia. Na palavra. Porque muitas vezes a gente ouve a palavra e não entende. Quantas vezes você ouviu a palavra e não houve assim uma boa explicação. Então você fica sem entender o que foi dito. Por isso mesmo eu estou aqui para vocês para dar uma explicação. Eu tenho aqui, estou até verificando, uma explicação para o Evangelho de hoje. Eu consulto vários livros. É importante que vocês saibam que para você refletir é preciso, é necessário pesquisar em vários livros. Não é só na Bíblia. E tem Bíblia que não tem a explicação. Tem Bíblia que não tem a explicação. Você tem que procurar em outras fontes. Eu faço isso. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. A liturgia que eu transmito neste vídeo é de 2 de agosto de 2023, quarta-feira. A cor litúrgica, a cor dos parâmetros litúrgicos pode ser verde na missa comum, porque pode ser missa à escolha. Então, estou consultando, por exemplo, o anuário do Sagrado Coração de Jesus e diz aqui que pode ser missa à escolha do presidente, da celebração. Se for a missa comum, a cor é verde. Agora, se for uma missa pela memória de Santo Eusébio de Vercelis ou de São Pedro Eymar, aí é necessário trajar a veste branca, ok? Bem, depois eu vou falar sobre os dois santos. Então, a missa é a escolha ou memória as facultativas de São Pedro Julião Eymar, presbítero, ou Santo Eusébio de Vercelis, bispo. Nós vamos falar, proximamente, sobre a vida desses santos. Agora, no entanto, vamos à primeira leitura. Estou pesquisando hoje no site revista.arautos.org. Primeira leitura é a do livro do Êxodo, capítulo 34, versículos de 29 a 35. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas da aliança, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. A Arão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar. Então Moisés os chamou, e tanto a Arão como os chefes da comunidade foram para junto dele. E depois que lhes falou, todos os filhos de Israel também se aproximaram dele, e Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Todas as vezes que Moisés se apresentava ao Senhor para falar com ele, retirava o véu, até a hora de sair. Depois saia e dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. E eles viam a pele do rosto de Moisés resplandecer, mas ele voltava a cobrir o rosto com o véu até o momento em que entrava para falar com o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 98 ou 99. Vai depender se é da Bíblia Vulgata, da Bíblia Latina ou da Bíblia de Jerusalém. 98 ou 99. Versículos 5º, 6º, 7º, 9º, 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 6º. nosso Deus. Repetamos. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é Santo Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e também Samuel invocam seu nome e ele mesmo o Senhor os ouvia. Santo é o Senhor nosso Deus. Da coluna de nuvem falava com eles e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é Santo Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Repetamos. Santo é o Senhor nosso Deus. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 13 versículos do 44 a 46. Aleluia, 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 aleluia. Quando encontro uma pérola grande grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus. Vamos agora a reflexão. A primeira reflexão aqui sobre Mateus 13, versículos de 44 a 46. Está aqui no livro Palavra e Vida. Esta parábola proclama uma grande verdade. Quando encontramos aquilo que valorizamos como maior tesouro de nossa vida, sempre vendemos tudo o que temos e nos agarramos ao que encontramos, pela simples razão de que essa troca vale a pena para nós, porque não temos a sensação de perder nada, mas sim, nos acontece exatamente o contrário. Ganhamos o que nos interessa. A única questão que deveríamos propor a nós mesmos seria, o que é que verdadeiramente é um tesouro para nós? A família? A segurança econômica? O bem-estar dos irmãos? Triunfar a qualquer preço? Olha, questionamentos para nós. Vejamos agora no livro Dia a Dia com Evangelho de 2016, a reflexão do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Duas comparações aplicadas ao reino dos céus, ao reino de Deus. Em ambas destacam-se uma descoberta muito valiosa, tesouro e pérola. E venda de todas as posses em vista de comprar o bem maior recém-encontrado. Assim é o reino dos céus, uma realidade de suma importância. Não basta, porém, tomar conhecimento de sua preciosidade. É necessário largar os bens materiais a fim de entregar-se totalmente à nova descoberta. Jesus quer nos enriquecer de bens superiores. Por isso, pede que renunciemos aos bens inferiores. O apóstolo São Paulo reconhece. Vejamos o que diz o apóstolo dos gentios, aquele que foi responsável pela nossa evangelização. considero tudo como perda diante do bem superior, que é o conhecimento de Cristo Jesus. Ele disse isso na epístola aos filipenses, capítulo número 3, versículo 8. Quem começa a fazer parte do reino de Deus, experimenta indizível alegria, com a certeza de estar fazendo o melhor, a melhor aplicação da sua vida. Olha aí, Dom Paulo chegou a dizer que considera tudo como lixo que existe nesse mundo, porque ele encontrou Jesus que lhe deu a vida eterna. E ele diz que a vida eterna não tem nem como dizer de que maneira será, porque é inefável, é mística a vida eterna. Ele diz, no entanto, o seguinte, a tribulação, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Bem, agora vamos aos santos do dia. Dia 2 de agosto. Tem dois santos que podem ser celebrados de acordo com o presidente da missa. Aquele que foi presidir a missa ou a celebração da palavra. São Pedro Julião Eymar. É um dos santos. Vamos à história dele. São Pedro Julião Eymar é santo do dia 2 de agosto. Foi presbítero, ou seja, sacerdote. Faleceu em 1868 em La Morra, na França. Nasceu em 1811, num povoado perto de Grenoble, na França. Trabalhando como operário até os 18 anos, estudava com um sacerdote nas horas vagas. Em 1831, entrou para o seminário de Grenoble e foi ordenado apenas três anos mais tarde. O centro de sua vida espiritual sempre foi a devoção ao Santíssimo Sacramento. Fundou o Instituto dos Sacerdotes Adoradores do Santíssimo Sacramento, mais conhecido por Sacramentinos. Vamos a informações agora da Pia Sociedade Filhas de São Paulo, Paulinas. Pedro Julião nasceu no norte, no norte da França, em Hezé. É a localidade que está aqui nesta mensagem. Foi no dia 4 de fevereiro de 1811, primeiro filho de um casal de simples comerciantes profundamente religiosos. Todos os dias sua mãe levava-o à igreja para receber a benção eucarística. Assim, aos cinco anos de idade, despontou sua vocação religiosa e sacerdotal, mas encontrou a objeção de seu pai. Apesar de muito religioso, o pai não concordou com a decisão do filho, porque precisava de sua ajuda no trabalho para sustentar a casa. Além disto, não tinha condições de pagar as despesas dos estudos no seminário. Só lhe restava rezar muito e estudar o latim às escondidas. Olha, São Pedro Julião em Marte teve que estudar latim e orar, rezar muito. Tudo às escondidas, porque o pai não queria que ele fosse para o seminário, fosse religioso, fosse padre, nada disso. Até hoje tem muita gente que não quer que seus filhos sigam o caminho de Deus, o caminho da religião. Em 1834, em Marte, conseguiu realizar seu sonho recebendo a ordenação sacerdotal. Em 1839, entrou na recente congregação dos Padres Maristas, em Lyon, na França, onde permaneceu por 17 anos, chegando a ocupar altos cargos. Foi quando recebeu de Maria Santíssima a missão de fundar uma obra dedicada à adoração perpétua da Eucaristia. Aliás, padre Eymar já notava que havia um certo distanciamento do povo, da igreja. Ele pediu conselhos aos superiores e até o papa Pio IX. Percebeu que, por meio do Instituto dos Maristas, não poderia executar o que era preciso. Deixou o Instituto e foi para Paris, onde em 1856 fundou a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento. E três anos depois, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Mais tarde, também fundou uma Ordem Terceira, em que leigos comprometem-se com a adoração do Santíssimo Sacramento. Viajou por toda a França a fim de levar sua mensagem eucarística. Deixou inúmeros escritos sobre a espiritualidade eucarística. Doente, ele faleceu na sua cidade natal, no dia 1º de agosto de 1868, com 57 anos de idade apenas. Foi canonizado pelo papa João XXIII em 1962. Na ocasião, foi designado que a memória litúrgica deveria ser celebrada em 2 de agosto, um dia após a sua morte. Santo do dia 2 de agosto é Eusébio de Vercelli. Santo Eusébio de Vercelli foi bispo. Faleceu em 371 em Vercelli, na Itália. Vercelli, Vercelli. Iniciador da vida comum do clero diocesano no ocidente. Foi perseguido pelos arianos, exilado na Sardenha. Como primeiro bispo de Vercelli, consolidou a igreja em toda a região piemontesa. Santo do dia 2 de agosto é Estevão I. Papa Estevão I. Faleceu em 257. Para afirmar com clareza que a união batismal com Cristo acontece uma só vez, proibiu que aqueles que quisessem voltar à plena comunhão com a igreja, recebessem o sacramento pela segunda vez. Então o batismo é um só, segundo definiu o papa Estevão I. Santo do dia 2 de agosto é o bispo Sereno, que faleceu do ano 601, mais ou menos. Não tenho aqui uma definição exata. São Sereno, então, bispo, deu hospitalidade em sua diocese de Marsella, na França, a Santo Agostinho de Cantuária e companheiros. Que foram enviados por São Gregório Magno para evangelizar a Inglaterra. Santo do dia 2 de agosto, Pedro de Osma. Pedro de Osma foi bispo e faleceu em 1109. Monge de Cluny, enviado à Espanha com outros companheiros, a pedido do rei Afonso VI. São Pedro de Osma foi arce de Água de Toledo e depois bispo de Osma. Santa do dia 2 de agosto é a beata Joana de Asa, que faleceu no século XIII. Mãe de São Domingos de Gusmão, a quem conduziu desde a infância rumo à virtude. Olha como é importante a mãe na condução do filho. Beata Joana de Asa, responsável por São Domingos de Gusmão, se tornar um santo. Santo do dia 2 de agosto é o beato Francisco Calvo Burilo, presbítero, ou seja, sacerdote. Foi mártir e faleceu em 1936. Francisco Calvo Burilo era dominicano. Ele foi fuzilado no povoado de Ihar, na Espanha. Santo do dia 2 de agosto é o beato Justino Maria Russolillo, presbítero, faleceu em 1955. Foi sacerdote da diocese de Nápoles, na Itália, e fundador da Sociedade das Divinas Vocações. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso, também vem do hebraico, o El Shaddai. Deus providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde diariamente responde as nossas dúvidas, respondeu a essa dúvida minha. Olha lá, Deus atende as nossas preces? Ele disse, professor Felipe no Youtube, Deus pode nos dar uma dessas três respostas, sim, não ou espere. O que for melhor, Deus fará para nós. Agora, eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, é uma língua praticamente igual ao hebraico, com algumas diferenças. No aramaico, os católicos dizem Maranata, os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, dizem Maranata, não importa a pronúncia. O significado é o mesmo, dinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele voltará. Será o juízo final, a parousia. Algo cósmico, inenarrável, inefável. momento universal, coisa de Deus, nós não temos como definir. Temos algumas palavras de Jesus, na Bíblia, dizendo como será, não sei se de forma simbólica que Ele fala na Bíblia, mas temos sim palavras de Jesus. Mas não sabemos exatamente como será, tanto que São Paulo diz que é inefável esse momento do juízo final da vinda de Jesus, onde haverá o julgamento universal de todos. Então é algo inenarrável. Não haverá mais esse tempo, esse espaço como temos aqui, essa hora que nós contamos, esses minutos. Não haverá mais isso. Acabará esse tempo e espaço nosso aqui, o Cronos. Estaremos no tempo de Deus, Cairós. Agora, o que nós sabemos é que, quem aqui na Terra não quer Deus, vai viver sem Deus também na eternidade. Para sempre ficará sem Deus, infelizmente. Mas é a própria pessoa que decide. Deus humilhou-se por nós, humanou-se por nós, sofreu, viveu aqui como homem, o Deus humanado, encarnado. Morreu na cruz por nós, venceu a morte, ascendeu ao céu, está à direita do Divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Fez tudo isso por nós, a pessoa que na Terra, nessa vida perecível, que tem prazo de validade, onde somos pó, o dia que morrermos, viraremos pó em pouco tempo, lá dentro do caixão. Então, essa vida aqui, passageira, efêmera, que vale a alma, essa alma espiritual, que irá para Deus e depois teremos corpos glorificados na vida eterna. Viveremos como anjos, como Jesus, quando ressuscitou. Jesus passou 40 dias ressuscitado entre nós. Quando estava ressuscitado, andava sobre as águas, atravessava a parede, comia e bebia, ou não comia ou não bebia, tanto faz. É algo, assim, facultativo. Mudava a sua aparência, tanto que os discípulos de Emmaus não o reconheceram. Madalena, quando ele apareceu também, depois de ressuscitado, ela não o reconheceu. Depois, no entanto, os apóstolos o reconheceram, quando ele comeu com eles, no cenaco, apareceu. Então, olha, é algo inefável, palavra do apóstolo São Paulo. Então, se você não quer Deus nessa vida, você não reconhece isso que ele fez por nós, ele não vai te obrigar. Você vai passar a vida eterna, distante de Deus. É uma dor que eu não quero nunca para mim, viver eternamente, longe, de meu Criador, de meu Pai Eterno, de meu irmão primogênito, Jesus Cristo, do Espírito Santo. Quero viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna, meu Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel. Eu quero a vida eterna, meu Deus.